Então, já que vocês querem mais, então vamos lá. Já que vocês querem mais brincadeira, então a primeira foto aí que eu postei no meu feed, quem mais comentar e curtir também, eu vou escolher quem mais comentou, e valendo cem reais. Então vamos lá. Um, dois, três e... Valendo. Vatinha, como é que a senhora... Como é que a senhora tá? Tudo certinho? Tudo certinho. Curtiu muito o São João, o São Pedro? Curtiu? Curti muito, graças a Deus. O seu sobrinho tava só trabalhando mesmo, não curti foi nada. Agora a gente deveria fazer um arranhado da família, né, tia? Cadê o arranhado da família, hein, Tafatinha? Bora fazer. O seu sobrinho não curtiu nada, só trabalhando. Não curti nada, você acredita? Só trabalhando mesmo. Agora, Tafatinha, e esse carro, hein, Tafatinha? Esse carro vai ser meu. Gente, tá todo mundo louco, quando eu passo com esse carro aqui em peneiro. O pessoal fica impressionado, primeiro com o tamanho dele, né? Olha pra aí. É verdade. De que aí, Tafatinha? Isso é coisa de louco. Ai, meus amores, aguardem, viu? Tafatinha fica impressionado. Oi, Tafatinha, já liguei aqui. Agora, diga aí, Tafatinha. Eita, menino. Suba aí, Tafatinha. Suba aí, vá. Essa suba sua é nada? Não, você consegue subir, Tafatinha. Gente, agora o pessoal fica impressionado. Vai, Tafatinha. Eita, Tafatinha, você imagine, hein? Você imagine, Tafatinha. Pra quê, minha gente? Esse carro é muito bonito. Não existe, não. Ai, minha gente, eu tô até com pena. Não bota aí, viu? Eu tô amando dar com ele, velho. Pra quê? Bora, Tafatinha. Cadê ela, minha gente? Cadê ela que eu não vejo? Gente, agora é sério. Olha o tamanho desse carro. Tá quase o tamanho da casa. Misericórdia. Eita, menino, quando eu colocar esse carro, não vai ter pra ninguém, não, viu? Ai, menino, pra quê? Pera aí. Eu acho que não tem aqui, essa luzinha aqui dele. Parece que ele vai se transformar. Parece que ele vai sair andando sozinho. Eita, menino, tem como sonhar. Ai, Tafatinha. É o sonho de qualquer pessoa. Diga aí, é o sonho de qualquer pessoa. E esse sonho, só o babau pode dar, viu? Então, vamos se preparando, porque quando eu colocar, não vai ter pra ninguém, viu? Eita, menino, tem como sonho de qualquer pessoa. Gente, vocês viram, né? Lembrando sempre pra vocês que é um jogo. Vocês ganham e vocês perdem. E só pode jogar, gente, maiores de 18 anos. E através do meu link aqui, vocês conseguem. Pode conseguir até mil reais de bônus e ainda 40 rodadas grátis. E pode fazer o seu depósito pelo PX e pelo cartão de crédito. E lembrando aqui que a Blase tem um suporte de 24 horas, 7 dias na semana. Então, eu quero saber o que é que vocês aí estão esperando. Clica aqui e faça agora mesmo o seu cadastro. Olha, gente, aqui é o prato especial. É o que eu mais gosto, é o charque. Aí vem o charque, come esse peixe. Ai, menino, tem pra ninguém. O outro aqui já tá se acabando, hein, meu filho? Cadê a Carol, calma? Eita, minha gente, o franguinho. Ai, gente, eu gosto, viu? Eita. Oi, Mariana, de boa noite. Você chegou agora e já botou no cuscuz. Boa noite, Mariana. Ei, tio. A tia é o momento dela, você sabe, né? É o momento dela. Boa noite. Tiago, é o momento dela. Você sabe disso, Tiago. Oi, Mariana, o povo quer ainda, viu, Mariana? Você é o aluno do povo, não é mesmo? Mariana, vai com galinha, meu pai. Vai conversar tudo, mulher. Cristiano, olha. Olha, sua mulher acerta, viu? É só a entrada, é, Tiago. É. Tainha, peraí, Tainha, tá bonita. Tá bonita. Vamos não ligar pro pessoal. Ela tá com medo pra falar o quê, Tainha? Tava bonita toda. Quando você posta aí, você tá mandando pra mim, engraçado. Gente, agora é sério. Eu quero saber da sofoca. Esse tempo todo que eu passei fora de casa. Ah, foi. Eu passei o quê, Tainha? Foi quase 20 dias, não foi? Foi. Muitos dias. Agora, quando tu sabe das notícias todinhas, é só sentar aqui com a minha tia, colocar o chazinho, pronto. Ela disto. Tia, agora o Miguel tá esperto, meu irmão. Ah, vai. Meu irmão não para mais, o menino não para e outro. Tá comendo de tudo, graças a Deus. Graças a Deus. Sobe. Deus bem. Fala comigo. Eu imagino. Gente, eu ligar pra ela, chamar de vídeo. Tia, deu pronto. Eu mal falava. Eu não queria nem ligar mais. Eu só ia chorar. Choreia todo. E o tia, agora o Miguel tá esperto. Esperto. Menino, eu botei lá no shopping, ele bateu o shopping todinho. E outro, não quero não. Braço, imagina, né, caminhando, minha filha. Tá muito velha, filha. Eu botei naquele carrinho que ele gosta, rodou o shopping todinho, meu irmão. Vixe, Mari. Tia, agora, eu imagino. Ele tá comendo de tudo já, né? Eu botava pra ele macarrão, era feijão. E do seu, que carne. Imagina. Deus bem. Será que ele vai gostar da comida da Tania? Será, meu filho? Venha-se embora comer da comida da minha vovó. Será mesmo? A outra, só falar do Miguel já se mostra uma misericórdia. Pera aí, tia, tá bom, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pera aí, tia, tá bom.